E olha, a Polícia Civil prendeu uma dupla que praticava assalto em ônibus. Os dois eram moradores de rua e tinham antecedentes criminais. Olha aí. Os canos aqui da décima DP do Lago Sul iniciaram as investigações contra essa dupla dinâmica que realizou um assalto, um roubo ao ônibus que fazia a linha entre a rodoviária do plano piloto até São Sebastião, tudo isso no último dia 18. Eles, então, conseguiram entrar neste ônibus, como a gente está vendo no vídeo aí agora. Ficaram aproximadamente dois minutos, como quem não queria nada, sendo transportados normalmente e depois, então, anunciaram o assalto. Levaram dinheiro do motorista, levaram dinheiro do cobrador e também do caixa que este cobrador estava operando ali naquele momento. Logo depois, eles descem e fogem do ônibus. Bom, a polícia, então, conseguiu junto à justiça um mandado, dois mandados de prisão preventiva para que eles possam ficar agora à disposição da justiça. Genaro Daguia Vieira Silva, de 34 anos e Gustavo dos Santos, de 32, são os responsáveis por este assalto neste ônibus. Os dois são moradores de rua e têm antecedentes por roubo. Os investigadores também acreditam que eles tenham feito mais roubos. Não só este neste ônibus no Lago Sul, mas também em outras regiões do plano piloto. Agora, a DP aqui está pedindo que outras vítimas venham denunciar estes dois para que eles fiquem mais tempo, mais tempo aí à disposição da justiça, mais tempo presos. Com isso, as denúncias podem ser feitas pelo número 197 ou até mesmo presencialmente aqui na décima DP do Lago Sul. Mas o fato agora é que essa dupla vai ficar atrás das grades. A CIDADE NO BRASIL